Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, salve, salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus A ideia de um Deus punitivo fora vivida pela humanidade por muito tempo Onde aquele que não seguia as regras ditas pelos ditos sábios, Deus puniria Os sábios eram aqueles que mandavam no mundo dizendo que teria que ser desse jeito, daquele jeito E com isso, quem não seguisse essas regras, eles se sábios ditavam as regras E quem não seguia essas regras, eles eram punidos por Deus Olha, nós vivemos na era cristã dois mil e vinte e três anos, certo? Hoje estamos em dois mil e vinte e três da era cristã E até hoje nós vemos que ainda pessoas têm este mesmo pensamento De que se você tem alguma dificuldade, algum problema É porque Deus está te punindo de um mal que você fez Ora, pois, esse Deus, ele foi criado à imagem e semelhança do homem Porque o homem é assim, ele é vingativo O homem é ser humano, tá? Ele é vingativo Deus não Deus foi apresentado pelo Cristo à humanidade como sendo amor Se ele é amor, o puro amor, não irá punir ninguém pelas falhas cometidas E sim, irá auxiliá-lo na correção destas falhas A reencarnação nos explica que todos nós, todos nós somos o co-criador das nossas vidas Aquilo que nós temos hoje fora criado por nós pelas ações do passado As atitudes tomadas em vidas anteriores nos possibilitou na vida atual viver como vivemos E esta vida, por mais que seja desagradável aos olhos daqueles que não entendem É a melhor situação para a evolução do espírito em aprendizagem ou em aprendizado É o caso de todos nós Todos nós estamos aprendendo Então quando você vem ao mundo em uma situação desagradável aos olhos materiais É porque aquela situação irá te auxiliar na sua evolução, no seu aprendizado Entendemos evolução como aprender Entendemos espíritos evoluídos, espíritos iluminados Como espíritos que aprenderam, aprenderam as lições E se iluminaram nesse conhecimento Sabe, espírito santo, como muitos evangélicos intitulam o espírito santo Para nós, espírito santo é aquele que se santificou nos ensinamentos de Cristo Jesus E aplica-os em sua vida Então, torna-se um espírito santificado Nós temos a oportunidade Na encarnação atual De melhorar aquilo que é preciso em nós Então, todos os fatos que ocorrem Eu vou dar o exemplo Se você está sendo muito perseguido Se você está sendo muito caluniado Se você está sendo até mesmo Sem merecer Até mesmo Sem merecer Dentro dessa visão material É porque esta situação Está te fazendo superar O que no passado você fez aos outros Veja bem Não é uma vingança de Deus É uma oportunidade que a vida nos dá Para sentir na pele O mal que cometemos contra os outros Pois ao sentir na própria pele Você não vai desejar Nunca mais que alguém passe aquilo que te machuca Não é assim o que a gente costuma dizer Olha Eu não desejo essa dor Nem para o pior inimigo Já ouviu essa expressão? Eu não desejo esse mal Nem para o pior inimigo É uma expressão sábia Pois Quando você sente na pele Você nunca Em nenhuma circunstância Irá Proporcionar Esse mal para ninguém Então a própria reencarnação Ela nos dá essa oportunidade De sentir na pele Faltas que cometemos lá atrás Quando a pessoa Reencarna Quando o espírito reencarna E junto com ele Vêm algumas anomalias Algumas anomalias no campo físico É porque estas anomalias Foram criadas em vidas anteriores E a vida presente Dá a oportunidade de superar Ninguém nasceu para sofrer Mesmo um espírito Que nasce com uma deficiência Essa deficiência Ela é possível Corrigir Ela é possível corrigir Sim Por isso A tecnologia Na área da ciência Na área da medicina Para ajudar Para ajudar estes espíritos Que reencarnam Trazendo as As mazelas De vidas passadas E que nessa A vida atual Terá toda a assistência Primeiro Daqueles que os receberam Daqueles que tiveram A hombridade de dizer Eu receberei Esse espírito E darei Todo o suporte Que ele precisa Para ele superar Esses males E um espírito Uma pessoa Só faz isso Quando ela tem Muito amor Mas muito amor mesmo Um exemplo São estas mães De crianças Que nascem Com deficiências É um amor Que não tem Comparação Não tem comparação Porque é um espírito Que se preparou Para vir Como mãe Como pai Para assistir Aquelas almas E aquelas almas Poderem Expurgar Eliminar O mal Que elas Elas trazem Em seu bojo Quer dizer Em seu íntimo Em sua alma A reencarnação Nos explica tudo O tema de hoje Fala sobre isso Ninguém nasce Para adoecer Ninguém nasce Ninguém Você não nasce Para adoecer Quando a doença surge Não é de nascença Ela surge É Simplesmente O resultado Das ações Que você tomou Pelo seu corpo Diante do seu corpo As suas ações Levam Ao seu corpo A gerar Aquilo que ele tem Se é coisa ruim É que as ações Não foram tão boas Quando nós somos Adolescentes Nem pensamos nisso Nós temos Uma estrutura física Tão forte Que comemos de tudo Nem ligamos Ficamos muito tempo Sem comer Dormimos pouco Enfim Levamos aquela vida De adolescente Você que já foi adolescente Sabe Você que tem uma adolescente Em casa também Porém Porém passado o tempo Você começa a sentir Os resultados Os resultados De tudo que você Fizera no passado Então nós não Nascemos Para adoecer Nós criamos Pelas atitudes Erradas As doenças Que se manifestam Então é importante Essa compreensão Para ajudarmos Os nossos Os nossos Filhos A não Criar Doença Futura Extruí-los De que O mal Que ele comete Contra o corpo Hoje E o corpo Resiste Futuramente Irá se manifestar Bom Vamos fazer a nossa prece Nós vamos passar a palavra A este irmão espiritual Andrei Volopov Hoje Sábado Sábado Dedicado ao Senhor E eu Vou pedir a você Que juntos Façamos essa prece A prece que Nosso Senhor Jesus Cristo Ensinou Sabe Perguntar a Jesus Senhor como fazer Para falar com Deus E ele Com sua sabedoria E simplicidade Pois o verdadeiro sábio Ele é sempre simples Ele não Ele não Dificulta nada Nada, nada, nada Pelo contrário Ele sempre facilita As coisas Jesus Facilitou a compreensão Do que realmente É o amor O amor de Deus E ele nos ensinou Quando perguntado Como falar com esse Deus Dizendo Assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Dai-nos hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A dos nossos Ofensores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Porque teu É o reino O poder E a glória Para todos Sempre Amém 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 Graças a Deus Graças a Deus Olha só Os espíritos Eles são muito simples Muito simples Tudo que os espíritos Ensinam É de forma Tão simples Tão singela O homem É que acaba Complicando tudo Quando eu cito O homem Gente Não estou falando Do homem Ser Raça Não estou falando Do sexo Masculino Não Estou falando Da raça humana O ser humano Ele complica demais No mundo espiritual Nos planos Mais elevados As coisas São mais simples Claro Com todas As normas Regras Disciplina Hierarquia Mas com tudo Muito simples Nós é que Complicamos Essa complicação Vem ainda Da mente Daqueles que ainda Não entenderam Que a sua vida A sua vida A nossa vida Ela serve Para proporcionar Vida A satisfação Da vida É proporcionar Vida A satisfação Da vida É ajudar Vida A satisfação Da vida É contribuir Com a vida Simples Desse jeito Quero ser feliz Proporciono Felicidade Jesus nos ensinava Isso Então esses Espíritos Que em nossa casa Se manifesta Eles são simples E procura Simplificar tudo A ciência espiritual Claro que está Muito mais avançada Do que a ciência material Isso é óbvio Se aqui na matéria Se aqui na matéria Nós temos uma ciência Uma tecnologia Tão avançada Imagina no plano superior De onde vem essa tecnologia Da matéria Porém Estes espíritos Eles Trazem simplicidade A simplicidade A simplicidade de alma Para que Para que Toda essa tecnologia Seja usada A nosso favor De forma simples Bom Vamos passar então A palavra Ao nosso amigo Andrei Volopov Salve Jesus Irmãos A busca Pela melhora Passa por um processo De compreensão O porquê Da perda Do que hoje Se busca Por que Buscar a saúde Se podemos Mantê-la Quando se perde Demonstra-se Que Uma falta De atenção Cuidado Houve Tendo assim A perda De tempo De buscar O que não Poderia perder Irmãos Ninguém Neste mundo Nasce Para adoecer Mesmo as Ditas Doenças Que surgem Antes Da formação Do feto Estas O espírito Está capacitado A vencer Muitas Muitas Destas Doenças Tão Temíveis Na sociedade Sugiram Pela Indisciplina Daquele Que não Soube Cuidar Do que Não poderia Perder O que Nós Trazemos Não Restringe-se Apenas A curar O mal Existente O que é Oferecido É Muito Além Não Perder O tempo Precioso Da vida No plano Carnal Não Adoecer Não Ficar Debilitado Não Sentir Sede Não Sentir Fome Não Faltar Com as Necessidades Básicas Para se Manter A saúde Quando Falamos Da sede É Hábito Esperar Ela Surgir Para Hidratar O corpo Quando Falamos Da fome Também É Hábito Esperar O surgimento Para se Alimentar Esquecendo Que São Formas Que O corpo Tem Para Alertar Que já Passou Do limite Não É Comum Irmãos Sentir Sede Não É Natural Esperar A fome Para Comer O alerta Só é Desparado Quando Algo Está Anormal No corpo Quando Disciplina Se tem Nutre-se O corpo Rigorosamente A cada Três Horas Quando Disciplina Tem Não Se Adoece Pois O Respeito Pelo Corpo Pela Morada Momentânea Do Espírito Este Irá Corresponder Ao Ao Bem-estar A disposição A Alegria A Harmonia Oferecemos A todos Fórmulas Simples Para se Manterem Saudáveis Para não Adoecerem Aqueles Que Momentaneamente Passam Por Problemas Físicos Necessitam De Imediato Reavaliar O Cuidado A qual Precisa Ter Com O Seu Corpo Com A Sua Morada É Necessário Uma Reavaliação Dos Próprios Valores Dados A Vida O Tempo Maior Dedicado A Atividades E o Tempo Menor Ao Cuidado Pessoal Leva A Debilidade A Reavaliação Fará Com Que A Percepção Da Necessidade De Mais Tempo Na Alimentação Mais Tempo Para O Descanso Mais Tempo Para Reflexão Mais Tempo Para Meditação Maior Tempo Para A Oração São Estas Atitudes Que Leva Ao Ser Equilibrar-se Retomando Assim O Processo Natural Da Vida Que É Não Adoecer Não Doente Ficar Os Irmãos Quando Aplicam As Informações Trazidas Naturalmente Alcançarão O Bem-Estar A Cura De Todo E Qualquer Mal Nos Deparamos Diversas Vezes Com Irmãos Com Doenças Avançadas Na Condição Carnal Porém Em Total Condição Espiritual De Recuperar-se Estes Naturalmente Recompõe O Seu Veículo Físico De Forma Tão Natural Que O Mesmo Não Percebe Qual A Gravidade Da Doença Que Fora Vencida Outros Quando Informado Desta Doença O Campo Emocional Se Desestrutura Mesmo Em Total Condição De Recuperar-se Descrer Desta Capacidade E Deixa-se Influenciar Pelo Medo Pela Insegurança E Acaba Bloqueando A Própria Capacidade De Recuperação Irmãos Toda A Doença Tem Cura Toda E Qualquer Doença Pode E Será Vencida Lembramos Aos Irmãos Que Mesmo Que o Corpo Não Resista A Esta Doença O Espírito Continuará A Ser Tratado Para Que Ele Livre-se Deste Mal Compreensão É Necessário Ter Que A Doença Não Fica Limitada Ao Corpo O Corpo Manifesta-se A Doença Que Está No Espírito Este É Tratado Até A Vitória Que Irá De Fato Alcançar Que Tenhamos Uma Tarde De Paz E Convicção Na Vitória Desejada Salve Jesus Irmãos Obrigado Espírito Amigo Andrei Volopov Obrigado Você sabe que Existem muitos planos De saúde No mundo E plano de saúde Ele fica cada vez Mais caro Conforme Conforme a idade Dos seus Clientes Não é isso? Os espíritos Nos dizem Que o melhor Plano De saúde O mais eficaz Inclusive O mais barato Chama-se Prevenção Quando você se previne Você Economiza Mas economiza Muito dinheiro Pois Prevenido Você não adoece Ah não Adoece mesmo Ora Não adoece Se eu sei Que está tendo Aí Uma Epidemia De dengue Então eu vou me prevenir Se eu sei Que está tendo Uma pandemia Desse vírus Eu vou me prevenir A prevenção Não é você Se isolar Não É você Se municiar Quer dizer Fortalecer O seu corpo Imunidade Tudo que nós Ingerimos Gera no nosso corpo Que energia Vitamina Então se eu sei Que determinados alimentos Fortalecem o meu corpo É eles que eu vou buscar Você sabe que A humanidade Tornou-se Escrava do paladar Ah Quando a comida É saborosa Ninguém nem quer saber O que é aquilo Já parou Para observar isso Quando a comida É saborosa A gente nem quer saber O que tem naquela comida O que fez aquela comida Ficar com tanto sabor Não importa É gostosa Então ó Põe para dentro Mas não é desta forma Que nos fortalecemos Bem Agora Sala de concentração Intercâmbio mediúnico Sala de concentração Intercâmbio mediúnico Sempre através da prece Mantermos essa conexão Com o mundo invisível Para nós Jesus nos disse Tudo aquilo que Nós ligarmos na terra Será ligado no céu O que está ligado no céu Se liga à terra Todas as coisas Para poder criar Essa conexão É necessário Se criar uma afinidade É pela afinidade Que nós Juntamos os espíritos Que estão Junto conosco Paulo de Tarso Diz Que nós somos cercados Por uma multidão espiritual E nós aprendemos Com Jesus Que é pela nossa Vibração Nossa vibração Que nós atraímos Esses espíritos Esses espíritos Quando nós fazemos Uma prece Nós rompemos As barreiras do mal E adentramos A uma sintonia Cuja vibração Nos acalma Nos fortalece A fé Renova a esperança E faz com que A gente Possa querer Ter uma vida melhor Purar A nossa alma Para poder Quebrar Todos esses Encantos Que fizeram Contra nós E que com isso Causaram Os problemas Que nós temos A gente Vai aprendendo A cuidar Dessas vibrações Através Nos nossos pensamentos E de tudo aquilo Que nós nos propomos A fazer A aprender Principalmente Buscarmos Mais conhecimento Para que diante Do ambiente Em que nós estamos Nós saibamos O que fazer E como fazer E até mesmo Quando fazer Vai se desenvolvendo Essa mediunidade Através de uma disciplina Aliada A uma Humildade Diante das tarefas Que temos Que fazer Só conseguiremos Ser bons Médiums Se formos Boas pessoas E se formos Bons e dedicados Em tudo O que fazemos Temos que ser Então Bons filhos Temos Temos que ser Bons pais Temos que ser Bons seres humanos Temos que ser Bons Na profissão Que nós Escolhemos Fazer Temos que ter Iniciativa Temos que ter Iniciativa Para se fazer As coisas Para nunca Ficarmos Ao léu Ficarmos Perdidos Na nossa vida Se desenvolve A mediunidade Quando a gente Se preocupa Com os nossos Semelhantes Quando a gente Quer o bem Dos nossos Semelhantes Quando a gente Quer que as pessoas Fiquem bem Quando a gente Quer que as pessoas Fiquem curadas Quando a gente Quer que Acabe-se O sofrimento E não só Querer Mas tudo Que a gente Se propõe A fazer A gente Vê que Com essa Dedicação É que a gente Vai evoluindo É só Nós observarmos Nossa irmã Rita de Alencar Que aqui No plano físico Ela era Uma enfermeira Uma enfermeira Que normalmente Passa despercebida Normalmente É sobrecarregada De trabalho Que normalmente Tem que trabalhar A noite toda Não tem direito Nem ao cansaço Mas normalmente Elas nem se importam Com isso Nem se importam Às vezes Se o médico Se o médico É grosseiro Se o paciente Que está sendo Ajudado Não lhe Agradece Ela coloca Todo o amor Da sua alma Ali Limpando As macas Dando remédio No horário Certo Ao paciente Estimulando O paciente A que ele Fique bom A que ele Tenha fé É assim que a gente Vai aprendendo Que as coisas Mais humildes É que vai Promovendo A gente Se as pessoas Não fazem A limpeza Coisas Que às vezes A gente acha Que é o mais Humilde Dos trabalhos Como ficaria O ambiente Sujo Imundo Bem-aventurados São esses Que faz com que O seu trabalho Seja feito E a gente Só observa Que está tudo Em ordem Às vezes A gente nem Presta atenção Em quem fez Assim como Aquele agricultor Que vai trabalhar De sol a sol E às vezes A gente coloca O alimento Na mesa E a gente Não sabe Quanto sacrifício Para que aquele Alimento Chegasse Até ali E às vezes Nem damos Valor Ao que temos Para comer Se desenvolve Mediunidade Quando a gente Prestigia Os professores Uma classe Tão sofrida Que apenas Só entendendo A reencarnação Que a gente Vê que há Pessoas Que reencarnam Apenas Para ajudar Os outros Ensinar Os outros Que há Pessoas Que nascem E querem Só ganhar Dinheiro Só pensam Em dinheiro Em acumular Bens Mas há Pessoas Abnegadas Que se Preocupam Com o próximo Que se Dedicam Para ensinar Para curar Para limpar Na maioria Das vezes Nós nem Sabemos Os seus Nomes Assim São os Espíritos De Deus Que vêm Aqui Que não Fazem Questão De contar Sobre Eles Apenas Querem Fazer Com que a gente Se sinta Bem Com que a gente Se cure Com que acabe A doença Da nossa vida Mediunidade Se desenvolve Através De iniciativa Se não tiver Iniciativa Para nada Nada Acontece Nada Acontece Se você Nunca Abrir Uma porta Você nunca Vai saber O que tem Lá dentro Você nunca Vai encontrar Nada Se você Não abrir A porta Assim Em cada Fase Da nossa Vida A gente Vai aprendendo Conhecimento É tudo É tudo É tudo Que nós Precisamos Para poder Seguirmos Em paz Sermos felizes E cumprir E cumprirmos A nossa missão Hoje é um dia Dedicado A cura É importante Que Você vá Mentalizando A sua cura É importante Que você Mentalize A sua alma Curada Pode acreditar O que o seu corpo Está sentindo É a dificuldade Que a sua alma Está enfrentando Cada uma das partes Do seu corpo São as condições Que a sua alma Está tendo Para viver Procure Procure Se propor A curar-se Se cure Se cure Se cure Pela fé Se cure Pelo amor Queira Queira Se curar Assim como O médium Tenha humildade Tenha humildade De verdade Para que você Consiga Ser um bom médium Que assim seja Sala de concentração Intercâmbio Mediúnico Bom Hoje é sábado Dedicado ao Senhor Dedicado ao conhecimento Dedicado A saúde 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 Do corpo Saúde Da mente Saúde Do espírito Um espírito Saudável Ele fortalece Todo o teu organismo Gente, nós temos um corpo, não somos um corpo, nós temos um corpo E quem anima esse corpo é conhecido como espírito, que é você Você é um espírito, não é corpo Eu acredito que nós já entendemos claramente isso, né? Então, se eu sou saudável, eu sou espírito Eu sou um espírito saudável Lógico que eu vou exalar, vou emanar essa energia de saúde para o meu corpo E se eu, como espírito, tenho a consciência de que eu preciso dar ao meu corpo o que é saudável Pronto, ele se manterá, ele se manterá saudável Você sabe que nosso irmão Andrei Volopov, na quinta-feira passada agora Ele nos falava sobre a disciplina As pessoas esquecem que nós temos no nosso corpo sensores Literalmente sensores Um dos sensores mais conhecidos é o sensor que indica fome Ué, o que é uma fome? É o sensor dizendo que seu corpo está precisando de energia Olha só Outro sensor tão conhecido Sede É o corpo indicando Ó, você já passou do prazo de tomar água Outro sensor O sensor que te indica que é preciso evacuar Evacuar, é um sensor Outro sensor, urinar São os sensores que ajudam o espírito a cuidar bem do corpo E o que muitos fazem? Não ligam Não ligam nem sequer para esses sensores E pior Deixam esses sensores despertarem o tempo todo Porque ele dizia para nós Se nós nos anteciparmos a esses sensores Pois eles são indicadores de que já passamos do limite Quando a fome vem é porque você já passou do limite Você já teria que ter comido Não tem que esperar o sensor ser acionado Quando você sente sede é porque já passou do limite Esperou um sensor despertar o alerta, o alarme Para quê? Para quê? Por isso a disciplina é tão importante Para que a gente dê ao corpo o que ele precisa Sem precisar acionar, sem passar do limite Interessante, não é? Bom, gente Término do programa de hoje Sábado do Senhor Conto com você Dê like Já começa aí participando do programa Não fique apenas a acompanhar Participe Sabe, o cigano diz o seguinte Não fique à parte Faça parte Faça parte de tudo aquilo que é bom Tudo aquilo que é bom Se você participar Ué, os benefícios vêm para quem? Para quem é participante daquilo que é bom Então, meu irmão, minha irmã Participe Comece dando like Deixe o seu comentário Compartilhe Inscreva-se no canal Essa casa Ela tem a ousadia De propagar para o mundo A mensagem dos espíritos E nós estamos com o plano E nós estamos com o plano ousado De adquirir a sede própria Uma sede grande Para que os trabalhos também se expandam Conforme a necessidade do ser humano De ter espiritualidade Se espiritualizar Olha só O desejo que nós temos O sonho que nós temos É de ter um hospital holístico O que significa? Um hospital onde abrigue Todas as formas de cura Todas as formas de cura Unidas em um propósito em comum Curar Então, para isso Nós estamos contando com você Nós estamos em uma campanha Para aquisição Da sede própria Onde iremos montar Esse hospital holístico Então, precisamos De doações E pedimos aqui R$ 60,00 de cada um Dentro das condições Se você puder Já de antemão Agradeço Participe Vamos Eu acredito E você? Vamos mudar Vamos mudar A situação Do planeta Terra Fazendo a nossa parte Vamos deixar O nosso legado Bom, amanhã Estaremos de volta Fortíssimo abraço Sábado do Senhor Procura Procura analisar Os seus Pensamentos E sentimentos Se correspondem Ao que o Cristo Jesus O Senhor do planeta Terra Nos ensinou Tá certo? Ó Fortíssimo abraço Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você O Senhor do Templo Espírito 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 O Senhor do Templo Espírito